Pois é, meus amigos, Honda e Yamaha estão aqui no mercado brasileiro há mais de 50 anos, produzindo motos, né, trazendo muitas alegrias pra aquela galera, né, velha guarda, que acompanha o mercado de motos há muito mais tempo do que nós, que somos a geração 90, 2000 e tudo mais. Porém, meus amigos, o que tá acontecendo agora? Honda e Yamaha, pela primeira vez, eu acredito, eu tá com muita força, que é a primeira vez na sua história, que poderão ser ameaçadas de alguma maneira daqui pra frente, pessoal, porque nós estamos vendo a Honda mesmo com a produção lá em cima, estamos vendo Honda e Yamaha perdendo cada vez mais espaço no mercado brasileiro e a matéria que eu vou mostrar pra vocês hoje é mostrando muito bem isso, tá? Eles mostram muito bem como que os números foram muito mais promissores do que o ano passado, mas ainda assim não é o suficiente pra reerguer a porcentagem de mercado que a Honda e a Yamaha tem no Brasil, tá? Então, nesse vídeo, vamos discutir tudo o porquê que a Honda e a Yamaha estão perdendo cada vez mais espaço na porcentagem de mercado ali nos números de emplacamentos com o decorrer do tempo que tá chegando aqui no Brasil. Sabemos que também tem muita concorrência chegando no Brasil, que isso é uma coisa muito boa, na verdade. Então, vamos discutir tudo nesse vídeo, beleza? Essa notícia foi sugerida pelo Carlos Daniel. Muito obrigado, viu, Carlos Daniel? Tamo junto, obrigado e eu vou dar a minha reflexão ainda em cima do que eu acho disso tudo pra você, beleza? Lembrando que se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o like e comenta o que você vai achar de tudo que vai ser dito nesse vídeo, beleza? E também, se você for fazer um seguro pra sua moto, corre, tô santando aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? E Max Moto, se você quiser comprar sua moto usada, fechou? Então bora, bora lá então, padrão. Cá estamos nós no site Motociclismo e a matéria já começa, né? A produção de motos no primeiro trimestre é a melhor desde 2012. Não é segredo pra ninguém que os emplacamentos aqui no Brasil estão disparando, né? Porque o poder de compra da galera tá diminuindo muito, então o que eles estão fazendo? Procurando uma economia, né? Indo pra motos, muitos estão indo pra motos por questão de trabalho, né? Muitos são motoboys, enfim. Mas a verdade é uma só. Quanto um país tem menor o poder de compra, maior a circulação de motos. Isso é fato, tá, meus amigos? Então vamos ver aqui, olha isso. A indústria brasileira de motos registrou alta de 10,3% no total produzido no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. E de acordo com a Abraciclo, entidade que representa a fabricante de motocicletas instalada na Zona Franca de Manaus, 438 mil unidades deixaram as linhas de produção instaladas em Manaus nos três primeiros meses deste ano, contra 397 mil motos em igual período de 2023. A entidade destaca que é o melhor desempenho do CEDU para os três primeiros meses desde 2012. Bom, isso aqui ressalta bem do que está acontecendo no nosso mercado brasileiro, né? Nunca tivemos uma circulação tão alta de motos no nosso mercado nacional. Isso é fato, tá, meus amigos? Você pode ver que nos grandes centros, a circulação de motos é insana. É muita moto. Inclusive, né, aquela galera, a galera a qual eu pertenço, pertencia há muito tempo, que são os motoboys, que trabalham ali com delivery, né? Enfim, tem inúmeras funções que o motoboy pode fazer, mas a verdade é uma só. Estamos vendo uma circulação muito maior de motos aqui no Brasil, não porque a moto vai se tornar o principal meio de condução no futuro. Não, é porque, literalmente, a galera está ficando com o poder de compra mais defasado e, principalmente, quem migra em massa para as motos, geralmente, não estou falando que é uma verdade absoluta, tá? Mas o que os estudos apontam é que, geralmente, as pessoas que migram em massa para as motos é aquela galera baixa renda, beleza? Mas, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? É para vocês verem que o mercado de motos, ele teve uma boa aceitação ali, emplacou muita moto no mercado brasileiro. E isso é um número muito bom, se a gente parar para pensar, porque a gente quer ver mais mesmo o motociclismo crescendo cada vez mais. Mas isso aqui, ao meu ver, é um crescimento que não é de uma forma saudável, por assim dizer, porque a gente está vendo mais motos em circulação, mas, dado ao poder econômico, ao poder de compra, a gente sabe que é um crescimento que não é tão saudável assim, da forma que a gente queria que fosse. Porque aqui a gente quer ver dinâmica, a gente quer ver modelos mais atualizados no mercado brasileiro, mas a forma que está acontecendo, né? Com esses números e números e números de emplacamento subindo, se tem alguém ganhando dinheiro com isso, é as binárias. Eu vou mostrar para você que, mesmo perdendo o mercado, elas ainda estão ganhando muito dinheiro. Vem comigo, eu vou mostrar para vocês. Bom, isso aqui já é o primeiro trimestre de 2022. Eu vou puxar o acumulado aqui de março, fechou o mês de março, né? No primeiro trimestre, então, a gente já tem um acumulado de 2022 até o setor, então. E a gente pode ver que a Honda e a Yamaha vão focar nas duas binárias aqui em cima. E a Honda, em 2022, tinha 74,67% contra 18,34% da Yamaha, tá? Então, reparem nos emplacamentos. Em março de 2022, a Honda emplacou 205 mil e tinha 74% de mercado. E a Yamaha, com 50 mil unidades, tinha 18,34% de porcentagem de mercado em 2022. Quando a gente chega em 2023, a história muda um pouco, porque a porcentagem de mercado cai para 70% da Honda e também a da Yamaha sobe para 19%. Mas o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que a Honda e a Yamaha produziu menos? Muito pelo contrário. A Honda e a Yamaha produziram mais. Só que aqui já estava tendo uma reação das concorrentes aqui no Brasil. Em 2022, 2023, para ser mais exato, as concorrentes já começaram a ascender, a ascensão dos emplacamentos das concorrentes aqui no Brasil. Nós só podemos ver a Raul Ju, BMW, com muitos emplacamentos no primeiro trimestre de 2023. Royal Enfield, Avelos, Kawasaki, Dafra, vocês estão vendo? São marcas que no primeiro trimestre de 2023 já tinham seus emplacamentos, já tinham seus números muito promissores. E mesmo a Honda e a Yamaha produzindo mais, entregando mais motos, ainda perderam fatia de mercado. E isso fica mais evidente ainda em 2024, quando a gente puxa todo o acumulado do primeiro trimestre de 2024. Nós podemos ver que a Honda aumentou ainda mais os seus emplacamentos para 305 mil unidades e a Yamaha para 75 mil praticamente. Mas ainda assim, perderam o porcentagem de mercado. A Honda caiu ainda mais para 70,78%. E a Yamaha, de 18,19%, caiu para 17%, mesmo aumentando produção em larga escala. Mobilizações, turnos e mais turnos. Ainda assim, eles aumentaram a produção, estão ganhando mais dinheiro, mas na fatia de mercado eles estão perdendo ou mantendo, né? Porque as outras concorrentes, meus amigos, olha só a Motu com 15 mil no primeiro trimestre. Olha a Shinerai com 12 mil unidades no primeiro trimestre. Haudeu com quase 5 mil, a Veloz, que tem uma única scooter, basicamente, uma única moto. Olha isso, 3.446 unidades. Royal Enfield, 3.238 unidades. BMW com 3.100 e por aí vai. E a gente já pode ver que as outras marcas, até Dafra, já passou de 1.500 unidades emplacada, tendo bajagem na sua cola e daqui para baixo, ó, é só 500 unidades. Então, toda a nossa gama do mercado brasileiro está sendo disputada, basicamente, né, por 12 marcas aqui no Brasil, tá? Se a gente levar em consideração. Porque o resto aqui embaixo são marcas que têm a sua disputa, têm ali, só que não tem tanta expressividade, assim, no mercado brasileiro. A Suzuki tem o seu lugar, tem o seu nome, mas emplaca 400 unidades. A Bull também, 470 unidades. A Harley Davidson não emplacou nem 400 unidades no primeiro trimestre. É outro público, é outro ticket de compra. Então, enfim, né, vamos focar só nas congruentes que aumentaram muito a sua produção. Para vocês terem uma ideia, tem marca aqui que agora no primeiro trimestre produziu o equivalente ao ano inteiro de 2022. E no primeiro trimestre já bateu os números de 2022. Então, assim, nós estamos vendo o mercado crescendo, marcas crescendo junto com o mercado, binárias crescendo ainda mais, emplacando muito mais unidades, ganhando muito mais dinheiro, consequentemente, mas ainda assim perdendo espaço de mercado. É isso que eu acho interessante no mercado de moto, quando a gente começa a analisar porcentagem, né, Honda e Yamaha tendo muito mais alcance que as outras marcas aqui no Brasil, ainda assim conseguindo perder porcentagem, por mais que, para muitos, é uma porcentagem mínima, mas já é o efeito da reação futura que causará no mercado brasileiro. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo números assim, para mim, são números muito expressivos. Não tem como falar que números assim não causam na gente aquela vontade, né, de ver o mercado cada vez mais disputado com modelos mais interessantes. Então, assim, no futuro vai ser lindo demais, a gente está vendo cada vez mais marcas que tem o Chulis ali para investir no Brasil, como é o caso da Bajaj, que já está aqui no Brasil, vai ter fábrica. Também temos agora a TVS, que está vindo para o Bach, meu amigo. A TVS é uma gigante indiana e agora sabemos também que a Hiro está chamando alguns empresários para conversar. Isso significa também que no futuro a Hiro também estará aqui no Brasil com modelos, com um dos modelos um melhor do que os outros. Então, meus amigos, não sei, comenta aí o que vocês acham. Essa foi a matéria que eu achei hoje para você, para fazer aqui, né, achei não, né, me indicaram a matéria na hora do almoço e eu dei a minha reflexão em cima do que está acontecendo. Mesmo o mercado progredindo, Honda e Yamaha perdem espaço na porcentagem de mercado, beleza? Comenta aí para nós, porque eu gostei muito disso. Vejo vocês na hora da janta, Badawa. É nóis, tamo junto e fui. Vejo você no próximo vídeo. É nóis.